Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo, dia 14 de junho de 2020. Vamos ao Manchester. Tiroteio na Rocinha, termina com um morto e três feridos. NASA à vista, raio da morte, fenômeno que pode acabar com a vida no planeta Terra. Coronavírus. Rio está com taxa de ocupação de 86% em leitos de IPI. Não tem entrado um real na minha conta, diga-se Rita Cadillac. Você vai saber a respeito dessa notícia na coluna da Fábio Oliveira do Jornal Dia. Polêmica. Léo Dias, ex-colunista do jornal O Dia e ex-co-apresentador, né? Ou apresentador, sei lá, do SBT, da RedeTV, ex-reportante da RedeTV também e da Band. Léo Dias afirma que Felipe Neto é o gay mais inteligente do Brasil. Será? Bom, Felipe Neto namora a Bruna Gomes, né? E no Notizap, Greta Thunberg pediu para os chineses para ainda usar palitinhos para comer. E ainda, no Notizap, DOI assinou um acordo com a produção de vacina contra a Covid-19 em agosto de 2019. E ainda, CHICO XAVIER PREVIO BOLSONAR O PRESIDENTE EM CARTA PSICOGRAFADA EM 1952. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Manin, que já está no ar para você. Ok? Ok? Vamos as notícias... Vamos... Dar um like? Vamos dar um like comigo? Vem dar um like bem gostoso, bem saboroso. Tá bom? Assim você me ajuda a ter mais popularidade no YouTube. Tá bom? E além disso... Se inscreva no canal André Luiz Alves de Amorim. Lembrando que meu Luiz a conhece de sapo no final e meu amorim é coeme de mamãe no final. Tá bom? Meu canal é André Luiz Alves de Amorim. Tá bom? Então, André Luiz Alves de Amorim, que é o meu canal no YouTube. E aproveita, ó, para ativar o sininho. É, para receber as notificações de meus vídeos, incluindo os do meu jornal André Luiz Alves de Amorim. Tá bom? As notícias, por favor. Tiro-teio na Rocinha termina com um morto e três feridos. Entre os feridos está um policial militar da UPP da comunidade, atingido por estilhaços. A outra vítima identificada é Jordan Souza da Silva, de 22 anos, atingido na mão no momento em que saía da casa da namorada. Uma pessoa morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um intenso tiroteio na favela da Rocinha em São Conrado, na zona sul do Rio, na manhã deste domingo. Entre os feridos está um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora, UPP, da comunidade, atingido por estilhaços. A outra vítima identificada é Jordan Souza da Silva, de 22 anos, atingido na mão no momento em que saía da casa da namorada. O morto, segundo a PM, é um suspeito de tráfico. O confronto ocorreu na localidade conhecida como Largo do Boiadeiro. Nas redes sociais, moradores relataram que o confronto foi entre traficantes que estavam em um baile funk e policiais militares que tentaram acabar com o evento que acontecia no Alto do Morro. Um vídeo divulgado pelo WhatsApp mostra o momento em que um grupo que frequentava o evento tenta se esconder dentro de uma farmácia. A operação da PM vai em desencontro à determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu ações da polícia em comunidades do Rio durante o período da pandemia da Covid-19. Eliminar a favorável ao pedido do Partido Socialista Brasileiro, PSB, ocorreu no último dia 5 de junho. Segundo o ministro, a polícia só pode adentrar as comunidades em situações excepcionais que sejam justificadas pela autoridade e comunicado ao Ministério Público do Rio. Em nota, a PM disse que policiais militares da UPP Rocinha estavam se deslocando para assumir o serviço quando foram atacados ativos por criminosos fortemente armados que estavam no interior de pelo menos três veículos. Houve confronto e duas viaturas foram atingidas. Um dos policiais sofreu um ferimento por estilhaço no braço e foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto. Ainda de acordo com a PM, outras três pessoas ficaram feridas e deram a entrada na mesma unidade. Um deles, suspeito de participação no tráfico e com passagens pelo sistema prisional, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outros dois homens foram atingidos no pé e na mão. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de homicídios da capital, na Barra da Tijuca. Nasa avista a raio da morte, fenômeno que pode acabar com a vida no planeta Terra. Nome oficial dessa fonte de raios é... Desculpa. Nome oficial dessa fonte de raios X é... Signos X1. E ela possui energia suficiente para acabar com a nossa vida. Uma grande fonte de energia foi avistada, atravessando o universo e deixou os cientistas da NASA perplexos. Isso porque esse fenômeno apelidado de raio da morte concentra uma energia que seria capaz de acabar com toda a vida no planeta Terra. A descoberta desse raio foi feita em 1970 graças ao satélite Uhuru da Agência Espacial. Mas, detalhes só foram revelados agora no Discovery Science. Esse fenômeno recebeu o nome de raio da morte por conta de uma arma eletromagnética dos anos 30 que serviu de inspiração para as armas que são usadas atualmente por militares americanos, conforme divulgado pelo site Express. O nome oficial dessa fonte de raios X é Signos X1 e ela possui energia suficiente para acabar com a vida na Terra. Os raios X são ondas magnéticas, extremamente energéticas, basicamente como se a luz tomasse esteroides. Nós não detectamos os raios X na Terra porque a atmosfera nos protege, o que é ruim para os astrônomos, porém é bom para os humanos, pois esses raios são perigosos. Afirmou o astrofísico Daniel Castro, que também deixou claro que a energia era uma incógnita e, com razão, deixou os cientistas da época preocupados. O pouco que se sabe do Signos X1 é que ele é altamente descrutivo por causa de uma força natural poderosa do cosmos, vinda de uma estrela morta em colapso, que consome tudo o que está à sua volta. À medida que a estrela é consumida, sua matéria é superaquecida, produz raios X, que geram pulsos de raios X do Signos X1, explicou. Já dizia a Cardi B, lembra? Do meme da Cardi B, dizendo coronavírus, coronavírus em inglês, né? Coronavírus. O Rio está com taxa de ocupação de 86% em leitos de UTI. A taxa de ocupação nos leitos de enfermaria para pacientes com suspeita de Covid-19 é de 40%. A Prefeitura do Rio abriu 1.252 leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19 desde o início da pandemia. Desde o total, 248 são leitos de UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 no município é de 86%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria para pacientes com suspeita da doença é de 40%. Os dados são da noite deste sábado. Nos leitos para Covid-19 ocupados, há rotatividade de vagas por causa de altas e óbitos, além de transferências para leitos de UTI que dão retaguarda às enfermarias e são usados quando o estado do paciente se agrava. Transferência para leitos Em toda a rede SUS, federal e estadual e municipal da região metropolitana 1, que engloba a capital e municípios abaixada fluminense, 25 pessoas estão em processo de transferência para leitos de Covid-19. Desde o total, 20 são para UTI. Não há fila, pois o número de leitos é superior à demanda por vagas na rede SUS. Em toda a rede SUS na cidade do Rio, que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais, há 1.463 pacientes internados com suspeita de Covid-19, sendo 618 em UTI. Em unidades da rede municipal, há 606 pacientes internados. Desde o total, 225 estão em UTIs. A prefeitura ressaltou que a taxa de ocupação reflete o cenário dos leitos no momento da consulta ao sistema, podendo ter outro número diferente minutos depois. Não tem entrado R$ 1,00 na minha conta, diz Rita Cadillac. Na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia, eixa a Crete conta que sofre com as críticas por ter pedido o auxílio emergencial do governo e diz que não tem trabalho. Rita Cadillac resolveu se defender das críticas que vem recebendo por ter pedido o auxílio emergencial de R$ 600,00 do governo federal por causa da pandemia do novo coronavírus. Chorei quais agressões sofri por ter recebido o auxílio emergencial. Não fui eu que me aprovei, foi o governo. As pessoas têm de ponderar. Não sou considerado um artista de classe A. A minha casa é simples, moro de aluguel. Desabafou, eixa a Crete que completou. Não tem entrado R$ 1,00 na minha conta. Uma das mais famosas dançarinas dos programas de Abelardo Barbosa, o Chacrinha, completou 66 anos neste sábado dia 13, também falou na entrevista à revista Verde, que espera trabalhar após o fim do isolamento social. Não sei se a pandemia vai transformar o mundo para o bem, mas espero que sim. Quanto a mim, o que vai mudar é a vontade de trabalhar. Se antes já era muita, com o fim da crise ela vai dobrar. Pode ter certeza. Greta Thunberg pediu para os chineses pararem de usar palitinhos para comer. A ativista sueca, Greta Thunberg, pediu para os chineses pararem de usar os palitinhos para comer. O motivo seria a preservação de árvores. Considerada pela pessoa, ou melhor, considerada a pessoa do ano de 2019 pela revista Time, a ativista sueca, Greta Thunberg, despertou a simpatia de muitos e a antipatia de tantas outras pessoas. O segundo grupo citado está compartilhando uma história que teria ocorrido na China. De acordo com as mensagens que viralizaram em redes sociais do mundo todo, Greta teria feito um apelo para os chineses que parem de comer com os palitinhos, também chamados de hachi por aqui. O motivo apresentado seria para preservar árvores. A história continua com os chineses falando que os palitinhos são feitos de bambu, que não são árvores, e sim plantas. Greta pediu aos chineses para pararem de usar seus palitos tradicionais e assim contribuírem para o resgate de centenas de árvores. Os chineses pediam a Greta para voltar para a escola, onde ela vai aprender que os palitos são feitos de bambu, e o bambu é uma planta. Greta Thunberg pediu para os chineses pararem de usar palitos para comer. A história circulou, e muito, entre pessoas que compactuam com o pensamento de que Greta Thunberg é uma pirralha, mas será mesmo que ela falou sobre os palitos chineses das árvores? A resposta é não. Calma aí, que a gente explica tudinho tintim por tintim para vocês. De cara, a mensagem nos causou algumas desconfianças. Isso porque ela tem algumas das principais características de boas online. É vaga, alarmista, com erros de português e não cita fontes confiáveis. Apenas joga a história, em algumas vezes com uma foto da Greta fazendo uma careta para ilustrar, e não mostra nenhuma prova. Foi aí que resolvemos buscar mais detalhes sobre o caso. Sabe o que descobrimos? Se você falou em um link, em uma fonte confiável, um tweet de Greta ou do chinesa respondendo, ou mesmo um vídeo, errou. Não encontramos nada além do mesmo texto circulando por redes sociais em inglês. Prova que é bom? Neca de pedir biriba. Nada. Pois é. Vale dizer que a própria premissa da mensagem está errada. Isso porque, apesar de alguns palitos serem feitos de bambu, eles também são feitos de madeira, plástico e outros produtos. Em 2013, por sinal, foi um chinês que alertou para o uso desenfriado do utensílio e o desflorestamento na China. Antes, em 2010, o Greenpeace chegou a fazer uma escultura de 80 mil palitinhos que viraram lixo. Ou seja, se Greta Thunberg tivesse de fato falado algo neste sentido, não seria um absurdo tão grande. Resumindo, a história que aponta que Greta Thunberg falou para os chineses para ainda usar palitinhos é falsa. Não há qualquer registro de que ela tenha dito isso. A história brotou em redes sociais e sequer a premissa da mensagem está verdadeira. Ou está real, né? Doia assinou acordo para a produção de vacina contra a Covid-19 em agosto de 2019. O governador de São Paulo, João Dóia Júnior, acabou de entregar que o coronavírus foi criado pela China ao falar que já tinha um acordo para a produção da vacina Coronavac em agosto de 2019, antes da Covid-19 ser anunciada. É fato. Em meio ao crescente número de casos de Covid-19, picuinhas políticas estão atrapalhando o combate à doença. A prova disso está na fake news do dia de sábado, dia 13 de junho, que em vez de exaltar a possibilidade de termos uma vacina contra a doença produzida no Brasil, está disseminando uma teoria da conspiração. Tudo começou quando o governo de São Paulo, João Dóia Júnior, afirmou que o Instituto Butantan fechou uma parceria para produzir uma possível, presta atenção, possível, vacina produzida na China contra o coronavírus. E durante a coletiva, Dória mencionou que a parceria com a empresa que está desenvolvendo a vacina, Sinovac, foi assinada em agosto de 2019. Bastou o anúncio para as simpatizantes, ou aliás pontuais, do presidente Jair Bolsonaro entenderem que a vacina, chamada de Coronavac, já estava criada desde o ano passado. Ou seja, antes da pandemia da Covid-19 ser anunciada, esse entendimento deixou margem para outro, de que a China criou junto com Dória o coronavírus, e a vacina em um plano maléfico para prejudicar Bolsonaro. Vamos conferir algumas versões da mensagem que circula online? A primeira versão. Dória assinou um contrato de desenvolvimento da vacina para a Covid, com a Sinovac da China e o Instituto Butantan. A vacina tem o nome de Coronavac. O contrato foi assinado em agosto de 2019. Eu não entendi. Agosto do ano passado? Como? Coronavac? Na China ano passado? Como? Segunda versão. Dória é um tremendo pilantra. O sujeitinho assinou o contrato ano passado? Como assim? Por isso a cloroquina foi tão rejeitada? Aliás, bastante conveniente o anúncio da vacina China Dória. No mínimo, está querendo-se blindar das investigações do impeachment. Terceira versão. Dória disse que assinou o convênio para essa vacina em agosto de 2019, em escritório de São Paulo na China e para vender o estado para os chineses. Aí já é um absurdo. Vender o estado para os chineses, aí já é um absurdo. Dória assinou o contrato para a produção de vacina contra a Covid-19 em agosto de 2019. Bastou a tal fala para muita gente acreditar que Dória armou com a China a criação da Covid-19. Mas será mesmo que essa tese de que a vacina já existia em 2019 se sustenta? A resposta é óbvio que não. A resposta é obviamente que não, né? Calma aí, calma aí que a gente explica tudinho, tudinho para vocês. As mensagens já chamam a atenção por três fatores. Além de ter características de boatos online, vaga, alarmista e conhecidos portugueses. E será absurda pensar que já existia vacina para uma doença que todos perdem a forçar a barra. Boatos sobre China dói têm sido comuns na internet. Um fator facilitou a nossa checagem. A citação ao tal pronunciamento do governador de São Paulo, falando que a parceria foi fechada em agosto de 2019. Isso fez com que a solução para o caso se resolvesse com uma simples contextualização. Quando resolvemos buscar pelo tal acordo, descobrimos que está havendo uma distorção na fase dói. Na realidade foi assinado um acordo de transferência de tecnologia entre o estado de São Paulo em agosto do ano passado. Dentre as empresas estava a Sinovac e o Instituto Butantan. Na época, como mostra essa matéria, não havia nada sobre vacinas contra o coronavírus. Se você não entendeu, a gente desenha. Em agosto do ano passado, o governo de São Paulo realizou a missão China e fechou diversos acordos com o país asiático. Dentre os acordos havia o de transferência de tecnologia entre a Sinovac e o Instituto Butantan. Como vocês sabem, a Covid-19 chegou. A vacina começou a ser desenvolvida na China e está em desenvolvimento. Ou seja, ainda não há comprovação de que combate o coronavírus. Em junho de 2020, o contrato para a produção da Coronavírus, pelo Instituto Butantan, foi assinado. Se assistirmos a versão completa do vídeo, publicado, por exemplo, pelo UOL, é possível ver que Dória fala claramente Eu ontem fui ao Instituto Butantan pessoalmente e ao lado do Dr. Dimas Covas assinei o contrato. Fotos publicadas pelo próprio Instituto Butantan mostram a assinatura. Resumindo, a história que aponta que Dória e China já haviam assinado um acordo para a produção da vacina contra o coronavírus em agosto de 2019 é falsa. Ao mencionar a data, o governador de São Paulo se referiu a outro acordo. O contrato relativo à vacina contra o Covid-19, assinado em junho de 2020. Chico Xavier Previu, Bolsonaro, presidente, em carta psicografada em 1952. Carta de André Luiz, não, não é minha carta não, tá? É porque o meu nome completo é André Luiz Alves Amorim, né? Só que é o seguinte, é o outro André Luiz, né? Que é um dos espíritos, entre aspas, né? Do Chico Xavier. Carta de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, em 1952, afirma que Bolsonaro, do PSL, é o homem do cavalo branco que será eleito e salva o Brasil. Em menos de uma semana, os brasileiros foram às urnas, quer dizer, em 2018, para ser mais exato. Em 2018, os brasileiros foram às urnas para escolher, entre três candidatos, o futuro presidente do país. A disputa ainda não tinha chegado ao fim, mas de acordo com uma publicação na internet, temos uma certeza, Jair Bolsonaro, do PSL, seria eleito. A afirmação estaria em uma carta do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier. A publicação que realizou entre apoiadores do candidato à presidência da República, pelo PSL, afirmava que Bolsonaro ganharia as eleições e salvaria o Brasil. O texto que teria sido transcrito em 1952, diz que apareceria um homem fraco, sincero, leal, e que seria combatido e criticado por seu temperamento e atitudes. A história realizou após os fãs do mito. Como diria o Nando Moura, né? O mito! Aliás, o Nando Moura apoiava o mito até o primeiro vacilo do governo Bolsonaro, né? Ou antes, né? Enfim, o primeiro vacilo de Bolsonaro, né? Aí o Nando Moura se desencanou com Bolsonaro, né? Enfim. A história realizou após os fãs do mito considerarem essa a profecia da vitória, porque o homem justo, sincero e leal, seria o candidato. Confira o que diz as mensagens. Versão 1. Mas, no fim de tudo, vai aparecer um homem franco, sincero e leal, que montado em seu cavalo branco e com sua poderosa espada, dará uma nova dimensão e personalidade nos destinos do Brasil, corrigindo injustiças e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Será combatido e criticado por seu temperamento e atitudes, mas ele contará com a proteção às forças supremas que habitam o cosmos e o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo. E apesar de crises e ameaças internas e externas que irão aparecer, ele será sempre o fiel da balança pela sua fé e a esperança no destino do Brasil a ele confiado. André Luiz. Chico Xavier. Ano de 1952. Gostei dessa publicação que não aguentei, que copiei e colhi como uma informação vinda da espiritualidade, que veremos em breve como realidade. Versão 2. Chico Xavier. Previu a chegada de Bolsonaro à presidência em carta psicografada em 1982. Jair Bolsonaro na psicografia de Chico Xavier. Ele psicografou uma carta em 23 de dezembro de 1952 que deixa no ar uma possível referência a Bolsonaro, porque espíritas estão comparando Moro e Bolsonaro na carta psicografada em 1952 de Chico Xavier. De acordo com os espíritas kardecistas de César II no ano de 1952, Chico Xavier psicografou uma mensagem de André Luiz, do espírito André Luiz, sobre o futuro político próximo do Brasil. Agora vem cá. Chico Xavier. Previu Bolsonaro presidente em carta psicografada em 1952. Não acredite em tudo que você lê na internet, né? A frase clichê ainda é o melhor conselho para quem compartilhou a publicação na internet. Isso porque essa informação que fala sobre Chico Xavier e Bolsonaro não procede. Vamos entender os porquês. A própria tese entrega as primeiras pistas de que se trata de um boato, uma forçação de barra. O texto é tão subjetivo que em um passado recente já foi atribuído ao juiz Sérgio Moro. Quer dizer, na época juiz, né? Hoje nem é mais juiz o Sérgio Moro. Nem é ministro, inclusive. Mas a história não para por aí. Ao pesquisar mais sobre a profecia, chegamos a uma previsão mais antiga. Dessa vez, a história envolvia o candidato... Na época, candidato a governador de Goiás, hoje o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, né? Por mais que as pessoas tentem interpretar, é difícil dizer a mensagem se falava de Bolsonaro ou não. Ou seja, se o texto fosse de Chico Xavier, já teremos dúvidas. Mas nem isso é. Na verdade, se trata de uma mensagem que surgiu sem autor e posteriormente foi atribuída ao médium. A própria Federação Espírita Brasileira, a FEB, confirmou essa informação. Em nota, a FEB afirmou que o texto se trata de uma mensagem apócrita. Vamos conferir. Chegou ao conhecimento da Federação Espírita Brasileira uma psicografia atribuída ao médium Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito André Luiz com supostos esclarecimentos sobre o futuro político brasileiro. Este texto que surge em tempos, ou melhor, que surge de tempos em tempos, vem com o título Mensagens de Natal, contemplando diversas interpretações de acordo com o cenário atual. Após a análise da mensagem, a Federação Espírita Brasileira entrou em contato com órgãos federativos e pesquisadores, constatando de que se trata de uma mensagem apócrita. Resumindo, Chico Xavier não prefiu Bolsonaro presidente em carga psicografada em 1952. A previsão, além de ter sido distribuída a outras figuras, não foi psicografada por Chico Xavier. Ou seja, é boato. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Polêmica. Léo Dias afirma que Felipe Neto é o gay mais inteligente do Brasil. Em entrevista, bombou nas redes sociais. Felipe Neto, né, revela ter pensado em sair do país após ameaças de morte. O jornalista Léo Dias foi entrevistado pelo site gay.blog e fez altas revelações. Uma delas foi ter afirmado que o youtuber, e hoje ativista político Neto, seria gay. A afirmação veio quando o repórter do site perguntou a Léo quem seria o gay mais inteligente do país. Ele respondeu, sem questionar, que era o Felipe. Quem é o gay mais inteligente do Brasil, na sua opinião? Perguntou o site gay.blog Hum, é o Felipe Neto, respondeu o jornalista. Léo que recentemente esteve no olho do furacão de uma polêmica envolvendo a cantora Anitta já está há muitos anos na mídia. Agora usa suas plataformas nas redes sociais para falar sua vida e a dos famosos. Outro lado, o jornal Meia Hora entrou em contato com a assessoria de imprensa do youtuber Felipe Neto, que optou não se pronunciar sobre as declarações de Léo Dias. Felipe Neto revela ter pensado sair do país após ameaças de morte. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Esta foi mais uma edição do jornal André Mourinho. Jornal André Mourinho edição de domingo 14 de junho de 2020. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se os anjos do senhor permitirem e é claro, se Deus quiser. Tchau pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Aba Pai. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.